O orçamento do programa Farmácia Popular, no ano que vem, tem defasagem de quase 2 bilhões de reais. Se o valor não for recomposto, pode haver queda drástica na quantidade de remédios ofertados e no número de pessoas atendidas. Para muita gente, é a única maneira de ter acesso a remédio de uso contínuo. A gente é aposentado e faz falta, né? É um tratamento prolongado, então faz falta. Um remédio que eu tomo custa mais de 300 reais. Eu quase nunca pego no posto, eu vou direto na farmácia. Então ajuda bastante. Como que ajuda? Eles estão entre os quase 21 milhões de brasileiros que foram beneficiados pelo Farmácia Popular. O programa distribui medicamentos de graça ou com descontos de até 90%. Apesar de ser ainda um número significativo, é quase 9 milhões a menos do que em 2015, ano recorde de pessoas atendidas. A iniciativa reduziu a mortalidade por doenças circulatórias, por exemplo, e diminuiu as internações por diabetes, hipertensão, doença de Parkinson, entre outras enfermidades. Apesar do êxito, o Farmácia Popular vem sofrendo sucessivos cortes de verbas, segundo o Instituto Brasileiro de Saúde e Assistência Farmacêutica, também chamado de Cuida Brasil. O programa começou em 2003, mas a pesquisa do Cuida Brasil só mede a partir de 2013. O maior volume de recursos, sem contar a inflação, foi em 2015. A partir daí, começaram a minguar. O previsto para o ano que vem no orçamento da União é de pouco mais de 1 bilhão de reais. O Instituto calcula que faltam quase 2 bilhões de reais para que os beneficiários do programa não sejam prejudicados. No ano que vem, o programa tem a possibilidade de diminuir pelo menos 60%, ou seja, ele vai reduzir em mais da metade o seu poder de atendimento. E com esse agravamento, com certeza as pessoas vão ter que, para o SUS, podendo ter mais prejuízos para o sistema, ou seja, fazendo com que o governo gaste mais dinheiro, com possíveis internações, cirurgias e problemas nesse sentido.